Foi numa tarde Como uma fada você usou seus encantos Pra jogar esse quebranto que tomou conta de mim Tenho certeza que se eu lhe perco agora Juro por Nossa Senhora será este o meu fim Todo enrolado, apaixonado, enfeitiçado por você Desesperado por saber que neste mundo sem você Não sei viver Enquebrantado, aprisionado e acorrentado por você E totalmente dominado sinto medo de um dia te perder Todo enrolado, apaixonado, enfeitiçado por você Desesperado por saber que neste mundo sem você Não sei viver Enquebrantado, aprisionado e acorrentado por você E totalmente dominado Enquebrantado, aprisionado e acorrentado por você Em quebrantado, aprisionado por você Em quebrantado, aprisionado por você E até a próxima